Olá, vamos começar então com a aula de sistemas operacionais, aula 9, onde a gente vai tratar de soluções de espera ocupada. Então, na aula anterior, aula 8, a gente falou sobre comunicação interprocesso, como os processos se comunicam e quais os problemas que são ocasionados em função dessa comunicação. Falamos de condições de corrida, falamos de que os dados precisam ser sincronizados para que o processamento dos dois processos, então, ela possa ocorrer de maneira esperada. Então, existem vários problemas que são problemas de concorrência e um dos problemas e a consequente solução seria a exclusão mútua. O que a gente vai ver hoje são as soluções existentes para realizar a exclusão mútua. Então, a exclusão mútua, o que seria a exclusão mútua? Vamos definir rapidamente o que seria uma exclusão mútua. A exclusão mútua seria excluir um dos processos de maneira que apenas um único processo, então, ele possa entrar numa região que a gente chama de região crítica. Então, se existem dois processos, um e o dois, se o um entrou, o dois vai ser negado o quê? Vai ser negado a sua entrada nessa região crítica. Então, essencialmente, isso seria a solução de exclusão mútua. Para realizar essa exclusão mútua, existem vários mecanismos e um dos mecanismos é o mecanismo da espera ocupada, que é o assunto da aula de hoje. Bom, então, existem, essencialmente, cinco soluções para realizar a exclusão mútua através do mecanismo que a gente chama de que? A gente chama de espera ocupada. Então, existem cinco mecanismos e uma delas é justamente essa espera ocupada, que é o assunto da aula de hoje. Então, a gente vai ver, vai cobrir esses mecanismos, de um a cinco, começando com a espera ocupada, que seria o assunto da aula de hoje. Então, existem vários mecanismos para realizar a exclusão mútua através do mecanismo de espera ocupada. E os mecanismos que a gente vai estudar são esses quatro aqui. A gente vai começar estudando com a desabilitação da interrupção, vamos falar sobre as variáveis de travamento, assim como a estrita alternância e a solução de Peterson. Então, todos esses mecanismos, eles usam um artefato, uma forma de realizar a exclusão mútua, que seria a forma que a gente chama de espera ocupada. A espera ocupada nada mais é do que o sistema, ou a exclusão mútua, é sempre procurar pela região crítica e saber se essa região crítica, ela está sendo utilizada pelo P1 ou existe algum outro processo, N aqui, tentando o quê? Tentando acessar essa região crítica. É saber. A espera ocupada é aquela espera que o processo, ela deve proceder, para que ele possa entrar nessa região crítica. Então, se existe um processo já na região crítica, o que o outro processo ela deve fazer? Ela deve sempre consultar para saber se o processo que estava na região crítica, ela saiu ou não. Então, esse mecanismo de consulta constante é o que a gente chama de espera ocupada. E existem, essencialmente, quatro mecanismos para fazer o quê? Para fazer a exclusão mútua através da espera ocupada. E as quatro soluções, as quatro técnicas que existem para fazer essa exclusão mútua através da técnica de espera ocupada, são essas quatro aqui que a gente vai ver. Então, vamos começar primeiro com o mecanismo de desabilitação da interrupção. Então, antes de desabilitar a interrupção, de entrar nesse mecanismo de desabilitar a interrupção, vamos primeiro revisitar as condições, né? As condições, que condições são essas que a gente viu na aula passada? São as condições para saber quão bom é uma técnica. Então, existem o quê? Existem alguns, como é que eu posso dizer? Alguns requisitos, eu falo condições, mas são requisitos. Se ele atende a todos esses quatro requisitos, então ele quer dizer que é uma solução boa. Algumas soluções, elas podem até tentar atender, tá? As quatro, mas não consegue atender a um determinado requisito. Nesse cenário, ele pode ser considerado uma solução, mas não consta como uma solução boa, uma vez que ele viola um dos pré-requisitos para que a gente possa criar um mecanismo de exclusão mútua entre processos. Então, vamos revisitar aqui o primeiro. O primeiro pré-requisito seria o quê? O primeiro pré-requisito seria dizer, o requisito aqui seria dizer que dois ou mais processos, elas não podem, o quê? Não podem estar numa mesma região crítica. Ou é um ou outro. Então, se um já está lá dentro, o outro não pode entrar. E a região crítica que a gente viu são o quê? São recursos que são compartilhados. Então, dois ou mais processos não podem estar nessa região crítica. Segundo, no segundo caso, a gente não pode fazer suposições em relação à arquitetura. Ou seja, a gente não pode dizer que uma determinada solução que a gente for criar, ela só vai funcionar numa determinada arquitetura. Multicore, dual core, quad core. A gente não pode assumir, fazer essas suposições para dizer que uma solução, elas vão funcionar numa determinada arquitetura. Ou seja, em outras palavras, o que quer dizer aqui é que a solução, ela deve ser uma solução bem genérica. Bom, e o terceiro? O terceiro requisito, ele diz que um processo fora da região crítica, ela jamais deve impedir que um outro processo entre na região crítica. Outras palavras. Vou explicar aqui de novo. Se um processo, ele não está numa região crítica, então ele não deve impedir que um outro processo, ele entre na região crítica. Se um não está fora da região crítica, então ele não deve impedir que o processo 2, 3, 4 e o processo N entrem nessa região crítica. Essencialmente é isso que a condição 3 está falando. Bom, então indo para o quarto, O quarto é que um determinado processo, ele não pode esperar infinitamente para entrar numa região crítica. Ou seja, uma hora ou outra ele deve entrar na região crítica. Então são esses os quatro requisitos e que eles devem atender esses requisitos para se criar, então, uma solução de exclusão mutua. Então, pessoal, vamos começar com a primeira solução aqui, que seria da desabilitação das interrupções. Então, como é que funciona esse mecanismo de desabilitar a interrupção? Ele funciona da seguinte forma. Se um processo, ele entra numa região crítica, o que ele faz? Ele desabilita a interrupção do processador. Quando eu desabilito a interrupção do processador, o que ele faz? Ele impede que o processador dê atenção para um outro evento que chega ao processador. Isso quer dizer que o processador não consegue fazer o chaveamento de processos e que uma outra mudança de contexto ocorra. Dessa forma, eu desabilito, desabilitando a interrupção, eu posso desabilitar que um outro processo entre na região crítica. Então, como eu estou falando aqui, com as interrupções que são desabilitadas, a CPU não realiza esse chaveamento de processos. Em função disso, tem como impedir que um outro processo entre na região crítica. Dessa forma, desabilitando a interrupção, eu consigo realizar a exclusão mútua. O que é a exclusão mútua? É impedir que um processo que está numa região crítica favoreça a entrada de um outro processo nessa mesma região crítica. Bom, mas ele, como toda solução, ela tem o quê? Ela tem as suas virtudes e tem as suas também desvantagens. Então, essa solução, ela viola a regra 2, que a gente viu no slide anterior, que seria o quê? Seria de que a gente não pode fazer suposições em relação à velocidade e o número de CPUs. E, nesse caso aqui, ele só vai funcionar nesse ambiente monoprocessado. Se ele só funciona nesse ambiente monoprocessado, ele não é uma solução puramente genérica. E, assim, ele chega, então, a violar a condição 2, que a gente definiu aí nesse slide anterior. Bom, além dessas duas desvantagens, A gente ainda tem que ele não é uma solução puramente genérica e que ele também pode esquecer de reabilitar as interrupções. O que eu quero dizer com essa reabilitar as interrupções? Eu quero dizer que um processo que entra numa região crítica, ele desabilita. No momento em que ele esquece de desabilitar, ele pode fazer com que os outros processos que queiram entrar na região crítica nunca entrem e permaneçam o quê? Permaneçam nessa espera ocupada. Esse problema é o que a gente já definiu em alas anteriores e que a gente chamou de inanição. Então, a solução de espera ocupada, usando a desabilitação das interrupções, ele pode ocasionar justamente esse problema. Bom, então, a primeira solução de exclusão mútua usando o mecânico de desabilitação da interrupção, a gente falou. E a segunda solução de exclusão mútua de espera ocupada seria utilizando as variáveis de Locker. O que seria essa variável de Locker? Essa variável de Locker é essencialmente utilizar uma variável para permitir ou não a entrada de um determinado processo para uma região crítica. Vamos mostrar aqui com um exemplo, então. Então, temos aqui dois processos, o processo A e o processo B. Ambos eles têm o quê? Eles utilizam esse mecanismo aqui, que seria as variáveis Locker, para entrar na região crítica, que seria essa região delimitada, informada, invocada aqui, através dessa função Critical Region. Então, essa função, essa variável aqui, o Locker, ela pode permitir ou não, se for zero, ele entra. Se não for zero, ele vai continuar o quê? Continuar nesse loop. Notem que aqui a gente tem um loop o quê? Loop eterno. Agora, existe um problema dentro dessa variável Locker, que foi o mesmo problema dos pools de impressão. Então, no momento em que, olha o cenário aqui, pessoal. No momento em que um determinado processo, esse processo A, ele está verificando o Locker e verifica que o Locker é igual a zero, o que ele faz, o que ele faz? O processador, ele pode, nota o cenário, ele pode tirar esse processo e colocar o processo B, para que esse processo B, então, ele venha a tomar posse do processador. Bom, nesse cenário, então, ele verifica que o Locker está valendo o quê? O Locker está valendo zero, e então ele entra o quê? Coloca Locker igual a 1 e entra na região crítica. Entra na região crítica e permanece o quê? Permanece nessa região crítica. O que acontece nesse cenário? O processo B, o processo A volta novamente, verifica que o Locker está valendo, valia zero, e entra também, o quê? Faz essa condição aqui e entra na região crítica. Ora, nesse cenário aqui, os dois estão na região crítica. Então, o que eu quero mostrar através dessa ilustração é que essa solução de Locker não funciona, por quê? Ela não funciona porque se ocorrer uma interrupção de um determinado processo que está realizando a leitura do Locker, que o Locker vale zero, ele pode sofrer o quê? Ele pode sofrer um prejuízo e permitir que um outro processo, dois processos aqui, um outro, então, dois processos fiquem na mesma região crítica. Bom, então, esse é usando a solução de Locker. E agora, a gente tem uma terceira solução de espera ocupada. Lembra que a gente falou de espera ocupada. Espera ocupada é assim, a mesma coisa do banheiro. Se o banheiro está ocupado, então, se eu faço uma constante consulta para saber se o banheiro desocupou ou não, isso é o que a gente chama de uma espera ocupada. E nesses cenários aqui, então, a gente está utilizando o Locker, a gente está utilizando a interrupção, e agora a gente vai utilizar uma variável chamada turn para fazer o quê? Para fazer uma alternância explícita. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Um determinado processo, ele entra em uma região crítica e depois, necessariamente, quem vai entrar na região crítica é o próximo processo. Nunca um processo entra duas vezes na região crítica. Os dois têm que alternar para entrar na região crítica. Então, essencialmente, essa é a diferença do turn para as outras soluções de lock e de desabilitação da interrupção. Então, aqui a gente tem uma variável turn, uma outra variável turn aqui, como vocês estão vendo. Ele permite a entrada na região crítica, coloca turn igual a 1, e depois ele tem também a região não crítica, que é a região que não há variáveis compartilhadas. O problema dessa solução é que, necessariamente, uma vai entrar na região crítica, então a outra tem que esperar. Até aí, tudo bem. Mas o problema é que um único processo, ele não pode entrar na região crítica, nessa região crítica, duas vezes na sequência. Ele tem que passar a vez para o processo seguinte, para, então, ele poder entrar na região crítica. Bom, esse é um problema da estrita alternância. O mecanismo, como eu falei, não pode entrar duas vezes na região crítica. E agora a gente vai falar também de uma quarta solução, que seria a solução de Peterson. Então, a solução de Peterson funciona da seguinte forma, quarta solução, pessoal, para a exclusão mútua usando espera ocupada. Vimos a desabilitação da interrupção, o lock, alternância explícita, agora a gente vai entrar na solução de Peterson. Na solução de Peterson, é muito simples. Cada processo, ele chama a região, entra na região crítica, e ele só vai entrar na região crítica no momento em que essa função aqui, essa função entra região, ela retornar avisando que ela pode entrar nessa região crítica. No momento em que ele sai da região crítica, então ele tem que chamar uma outra função que seria o deixa região. Muito simples. Agora, como é que seria? A solução de Peterson é um modelo. Um modelo que existe para que ela possa ser implementada. Então, existem várias implementações. Uma das implementações é usando o quê? Usando uma variável chamada TSL, que tem o suporte de hardware, e existe uma função aqui que seria uma instrução de assembly, que seria o TSL. O TSL significa test and set lock, onde nessa instrução, a variável lock, o valor da variável lock colocada em Rx, e é verificada o quê? É verificada se o valor de lock valia zero. Essa operação é uma operação indivisível, com a ajuda, como eu falei, do hardware, ou seja, existe o quê? É uma solução mais cara que as outras soluções, uma vez que envolve um circuito dedicado para implementar essa função aqui do TSL. E, finalmente, é uma operação cara, por quê? Porque ela bloqueia o barramento de memória. Então, como é que seria a implementação dele? A implementação dele funciona da seguinte forma. Eu tenho uma função aqui, uma instrução, desculpa, TSL, vai colocar esse valor de lock aqui no registro, compara registros para saber se ele valia zero. Se ele não valia zero, então o que ele faz? Ele jumper not equal enter region. Então, ele volta de novo no enter region e fica o quê? E fica aqui, então, na espera ocupada. Se valia zero, então ele entra na região crítica e depois ele sai. Entretanto, antes de sair da região crítica, o que ele faz? Ele chama essa função leave region de forma que, então, ele possa sair dessa região. Bom, então, a solução de Pearson com TSL chama enter region, que seria essa função, posteriormente entra na região crítica e depois chama a função da região crítica, leave region, para que, então, ele possa mover, então, zero para lock e, consequentemente, sair da região crítica. Bom, então, a solução de exclusão mútua seria isso. Existem outras soluções, mas as principais seriam essas quatro soluções que eu apresentei aqui para vocês. A das variáveis lock, desabilitação da interrupção, a questão da estrita alternância e a solução de Pearson com TSL. Agora, a espera ocupada em si, ela tem algumas desvantagens. Uma desvantagem seria de que ela faz o uso da CPU de forma que essa consulta constante para saber se um determinado processo ainda continua na região crítica, isso ocasiona o quê? Isso ocasiona ciclo de processamento. Então, a CPU, ela continua trabalhando constantemente até que um processo ele saia dessa região crítica. Bom, só para citar, então, essa é a principal desvantagem da espera ocupada e nos computadores de vocês, o TSL, só para informar, é essa instrução aqui, não é a TSL, mas Exchange Data, essa seria a instrução equivalente para o TSL. Então, concluindo a aula de hoje, a gente falou sobre as técnicas de exclusão mútua com espera ocupada e a gente viu que uma das grandes desvantagens seria o quê? Uma grande desvantagem seria que ele desperdiça, então, esse tempo aqui de CPU. Então, na próxima aula aí, a gente vai mostrar uma exclusão mútua que não chega, então, a roubar os ciclos de processamento com uma espera ocupada. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto